Pra saber o que é o amor, é preciso amar assim. O amor que eu sinto por você, é igual ao seu por mim. O amor é energia, é luz que ilumina a alma. É a força de dois corações que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão e do passar do tempo. O nosso amor resiste a tudo. Pra saber o que é o amor, é preciso amar assim. O amor que eu sinto por você, é igual ao seu por mim. O amor é energia, é luz que ilumina a alma. É a força de dois corações que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão e do passar do tempo. O nosso amor resiste a tudo. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Pra saber o que é o amor, é preciso amar assim. O amor é um sentimento.